Olá amigos do Facebook do jornal SP Repórter, aqui é o jornalista Charles Eliseu e eu quero fazer um convite muito especial a todos vocês. A partir da próxima semana vamos estrear o SP Repórter Entrevista. Será um programa onde eu vou entrevistar pessoas com muita história para contar. Aguardo você e até mais!